Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos! Tudo bem com vocês, meus amores? Meus amores, o vídeo de hoje vai ser aquela saga de preparação de pele usando só uma marca e hoje a preparação de pele vai ser só com os produtos da Dalla Makeup. Sim, meus amores, quem me acompanha aqui, né, sabe que a Dalla lançou paleta de contorno, paleta de iluminador, tem o Total Cover, que é um corretivo, né, bem denso, profissional, que você pode estar utilizando ele tanto como base, tanto como corretivo. Também tem resenha aqui, vou deixar aqui abaixo o link de todos os produtos que eu já fiz resenha e que eu vou mencionar aqui nesse vídeo. Então se você quer saber como vai ficar essa preparação de pele só com os produtos da Dalla, se vai dar certo ou não, bora conferir o vídeo de hoje! Bom, meus amores, vocês sabem, né, que eu já falei aqui com vocês o quanto é importante você ter aquele cuidado com a sua pele antes da maquiagem, faz total diferença tanto na durabilidade quanto no acabamento da maquiagem e como a Dalla também tem uma linha de skincare, eu já vou começar, né, fazendo a aplicação com os produtos da linha que também tem resenha aqui. Eu já lavei o meu rosto com o sabonete, né, da Dalla, que eu já fiz resenha, tem o link aqui abaixo também. E agora eu vou aplicar o tônico, que é o Usa o Tônico Humana, que é uma loção tônica facial detox voltada, gente, pra pele oleosa. Ele controla a oleosidade da pele e ainda promove um detox, deixando a tua pele hidratada. E eu vou aplicar esse tônico, deixar ele secar e, em seguida, eu vou aplicar o meu hidratante facial em gel, o poderoso gel ultra hidratante da Dalla, tá? Ele, ó, não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas eu já mostrei também, né, tanto no vídeo de resenha quanto em foto lá no Insta. Se você não me acompanha no meu Instagram, vou deixar passando aqui pra vocês, da Francine Monteiro Blog. Ele é um hidratante em gel, ótimo pra quem tem pele oleosa, ele não deixa a pele oleosa, hidrata super a pele e deixa a pele com acabamento bem sequinho e muito hidratada. E ainda contém essas esferinhas aqui, ó, amarelinhas, que são antioxidantes, ótimo pra pele. Então eu vou começar aplicando o tônico e, em seguida, eu já venho fazendo a hidratação da minha pele, porque é muito importante a gente estar, né, com a nossa pele hidratada e limpa antes de começar a maquiagem. Bom, gente, outro passo muito importante é sempre a gente esperar, né, o produto secar antes de começar a ir aplicando outro produto por cima, tá? Eu já apliquei o tônico, a minha pele tá sequinha, como vocês podem ver. E olha, gente, como ele deixa a pele bem hidratada, tem um cheirinho maravilhoso e ele tem um frescor que deixa a pele bem fresquinha. Agora eu já vou vir aplicando o hidratante por todo o meu rosto e assim que o hidratante secar, aí sim eu começo os passos que são de maquiagem, que em seguida já vai ser a aplicação do primer. Bom, meus amores, já apliquei, né, o hidratante. Agora, meus amores, eu vou vir aplicando o primer e eu vou usar o Nomores Pores, que é um primer da Dalla. Se vocês quiserem, eu posso fazer resenha desse primer aqui pra vocês. Ele tem a proposta, né, de minimizar e suavizar os poros e eu vou aplicar ele dando ênfase nessa área aqui onde eu costumo ter um pouco de poros dilatados e o restinho que sobrou na minha mão eu vou aplicando no rosto todo porque o primer, além de ajudar a dar essa suavizada, né, nos poros dilatados e em linhas finas de expressões, ajuda também a fixar e segurar mais a maquiagem na nossa pele. Primer aplicado, meus amores, agora eu vou fazer a aplicação da base e hoje, gente, eu não vou usar a base como base. Não, gente, eu vou usar o Total Cover. O meu é na cor 10, ele é da cor da minha pele. Já fiz resenha desse produtinho, vou deixar o link abaixo aqui pra quem ainda não conferiu. Você pode utilizar esse produto tanto quanto base, quanto como corretivo, tá? E eu falei isso no vídeo que eu fiz de resenha e vou reforçar aqui pra vocês. Como base, eu não gosto de utilizar ele sozinho. Eu pego um pouquinho, ó, eu já até fiz a mistura aqui pra poder adiantar o vídeo, ó. Eu coloco um pouquinho aqui na plaquinha, coloco umas gotinhas do diluidor, vou misturando pra ele poder ficar com uma consistência mais pastosinha, tá vendo? Mas se você quiser uma cobertura maior, você pode deixar ele mais denso ou você pode deixar ele mais fluido. Eu gosto dessa textura intermediária ali, mais cremosa, digamos assim. Não líquida e nem pastosa. Eu gosto dessa textura mais cremosa. Então eu coloquei um pouquinho do Total Cover, cor 10, umas gotinhas do diluidor da Dalla, que também mostrei no vídeo. E agora eu vou aplicar por todo o meu rosto como se fosse a base. Bom, meus amores, já apliquei, gente. Olha essa cobertura. A cobertura, gente, é muito, 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 muito alta, tá? Já dá pra vocês perceberem aí, né, como que fica esse acabamento de pele mais reboco mesmo. E essa é a proposta, né, gente? É como eu falei com vocês. Se você quiser uma coisa mais suave, você coloca menos produto, um pouquinho mais de diluidor pra ficar com uma textura mais fluida. Mas eu quis deixar essa cobertura mais pesada mesmo, até porque essa pele, gente, eu vou usar pra gravar vários outros vídeos. Então tem que ser uma pele bem caprichada pra poder ficar ali intacta por um bom tempo. Agora, meus amores, eu vou vir aplicando o corretivo. Eu vou usar a cor 06. Vocês sabem, né, já tem resenha desse corretivo aqui. Eu gosto muito dele pra fazer iluminação, porque ele tem, né, uma textura bem boa. E o acabamento dele, gente, fica muito bonito na pele. Ele é um corretivo de média cobertura. Se você quiser uma cobertura mais alta, você pode aplicar um pouco mais de produto. Eu gosto bastante desse corretivo. Tem a cor 07, que era a cor da minha pele, mas eu quero usar hoje a cor 06 pra dar uma iluminada na nossa preparação de pele. Corretivo aplicado, meus amores. E olha como já deixa aquela pele mais projetada, mais iluminada, né? Agora, gente, eu vou trazer de volta os contornos do meu rosto, né? Porque quando a gente aplica a base, a gente perde os contornos naturais que a gente já tem no nosso rosto. Então, eu vou fazer agora a aplicação do contorno. Mas, na verdade, gente, eu primeiro vou aplicar o pó banana. Eu vou aplicar, gente, o pó banana HD, o Banana Pounder da Dalla. Já tem resenha desse pó aqui. Eu amo esse pó. Eu já falei várias vezes sobre isso com vocês. Ele é um pó super, ultra, mega fininho. Super fácil de varrer. Deixa a pele bem sequinha. Amo o acabamento desse pó. Eu vou aplicar esse pó em todos os lugares onde eu apliquei o corretivo. Porque, ao mesmo tempo que ele vai dar, né? Essa iluminada por ele ser mais claro do que a tonalidade da minha pele. Ao mesmo tempo, ele vai selar todo esse corretivo. E isso, gente, quando você sela, evita ficar craquelando e marcando nas linhas de expressões. Agora sim, meus amores, que eu já apliquei, né? O pó banana, eu vou aplicar o contorno. Eu vou usar, gente, a minha paleta de contorno da Dalla, tá? Vai ter resenha dessa paleta. Eu ainda não resenhei ela pra vocês, mas eu vou fazer resenha pra vocês. E eu vou fazer uma misturinha, gente, entre esses dois tons. Porque esse aqui fica muito escuro, esse fica muito claro. Então, eu mesclo, pego um pouquinho de cada cor e vou fazer o contorno, gente, bem aqui em cima, testa, nariz e aqui abaixo, tá? Aquele contorninho básico que vocês já conhecem. Contorno aplicado, meus amores, agora eu vou fazer o seguinte. Enquanto eu vou deixar o pó banana descansando aqui, gente, eu vou corrigir minhas sobrancelhas aqui, que tá sem nada, né? Vou corrigir minhas sobrancelhas, aplicar uma máscara de cílios e um gloss e volto pra terminar a preparação de pele com vocês. Isso é uma dica que eu sempre dou pra vocês. Se vocês forem preparar a pele de vocês fazendo a técnica baked, é muito importante você deixar o pó descansando ali na sua pele. Porque se você já aplica e vem tirando o excesso, pode ser que dê uma esbrançada, fique acinzentado. Se for um pó que não seja tão fininho, talvez não vá sair. Porque o que que acontece? Eu deixo descansando aqui na minha pele e ela vai absorvendo, né? O pó vai retirando toda a oleosidade excessiva, a minha pele vai absorvendo e depois fica só um restinho pra tirar o excesso. Vocês vão ver aqui. Então, eu geralmente preparo a minha pele, faço os olhos, corrijo a sobrancelha e depois eu venho finalizar. Vocês já estão acostumadas, né? Porque vocês sempre acompanham os tutoriais por aqui. Mas pra quem é novo, já dou essa dica, né? E também já dá uma olhadinha nos tutoriais anteriores que vocês vão entender melhor o que eu tô querendo dizer, tá? E é isso, gente. Vou agora corrigir minha sobrancelha e já volto pra terminar essa preparação de pele e o vídeo aqui com vocês. Bom, meus amores, já colei os cílios postiços, gente. Era pra ser só os cílios postiços, mas acabou que saiu uma maquiagem, então vou fazer, né, essa make aqui com vocês, tá, gente? E assim, não usei paletas de sombra, vou usar os mesmos produtos que eu já vou estar utilizando na minha preparação de pele. E, gente, o que eu fiz foi bem simples. Eu peguei a minha paleta de contorno e fui nesse tom aqui, ó, esse tom aqui desse marrom e vou esfumar ele aqui, ó, abaixo na minha linha d'água. Agora, meus amores, que eu já dei essa esfumadinha, eu vou pegar máscara de cílios e vou aplicar aqui abaixo, ó. Máscara de cílios aplicada, meus amores, eu vou vir nesse tom aqui, ó, da paleta de iluminador, tá vendo? E vou aplicar no cantinho da lágrima pra dar essa iluminadinha aqui, ó, igual vocês estão vendo. Pronto, meus amores, cantinho da lágrima iluminado. Eu vou vir com um pincel de blush sem produto, gente, e vou remover todo o excesso desse pó banana. Olha, gente, como que ficou bem pouquinho, ó. Vocês lembram que tava, assim, bem evidente, né? E ficou bem pouquinho, ó. Eu vou vir com um pincel e vou fazendo isso aqui, ó. Vou removendo o excesso. Aproveito, passo o restinho que já fica nessas áreas aqui, ó, onde eu não apliquei, porque eu não tenho pele oleosa aqui, gente, é que minha pele é bem normal, a seca. Então, só o restinho que fica no pincel que eu tiro daqui, eu vou jogando aqui pro ladinho. Agora, meus amores, eu tinha esquecido desse passo aqui. Eu vou vir nessa cor aqui, ó, de iluminador e vou aplicar bem pouquinho abaixo, gente, a minha sobrancelha pra poder dar uma iluminada. Agora, meus amores, eu vou pra parte final da make, que é o iluminador e eu vou voltar nesse tom aqui, ó, que eu apliquei abaixo da sobrancelha e vou aplicar ele nos pontos onde eu quero iluminar. Eu vou aplicar um pouquinho na pontinha do nariz e na lateral do meu rosto. Bom, meus amores, esse foi o resultado final da maquiagem de hoje, né? Na verdade, a preparação de pele. Pra finalizar, eu apliquei só um batom e um gloss, né? Só pra compor a preparação de pele e como vocês viram aí, né? Eu consigo até utilizar os outros produtos também na hora de fazer a preparação dos olhos. Eu só colei os cílios postiços e dei essa esfumadinha e, gente, olha como que esse cantinho iluminado já tá todo tchã na maquiagem e esse esfumado rente a linha d'água já parece que você tá mega produzida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês quiserem preparações de pele como a outra marca, deixa aqui abaixo nos comentários que eu trato pra vocês. Beijo, meus amores, até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!